Obrigado Roberto, boa tarde, boa tarde amigos rádio ouvintes, é mais uma edição do Cerco de Jericó naquele modelo que era feito anteriormente, porque o ano passado com a pandemia foi feito o Cerco de Jericó, mas ele foi sem a missa, né? Foi fora da missa, é sem a missa. Este ano estamos retomando aquela modalidade anteriormente criada, que ela é muito interessante, né? Acho que é importante colocar aqui que hoje o Cerco de Jericó tem se popularizado bastante. Até então, há dois, três anos atrás, ele era uma bastante novidade, né? A maioria das paróquias não faziam, o padre também não deixava promover, fazer. Agora, os padres, eles entenderam que é uma coisa boa que ajunta pessoas, ajuda na unidade, ajuda a formar a comunidade também, e estão permitindo, né? Então, a maioria das paróquias hoje elaboram, né? Realizam o seu Cerco de Jericó. Santa Lúcia, eu acho que no momento até está tendo, não concluindo, mas o teve e o está tendo, né? Toda terça-feira. Embora numa modalidade diferente da nossa. A questão interessante aqui é que nós temos uma modalidade diferente, que todos sabem, ela é especial. Ela é todo um ritual, né? Com missa, é muito bem elaborado, muito bem preparado, né? A gente vai ter amanhã de noite a entrada das bandeiras do município, do estado, do país, e coloca um contexto bem interessante o Cerco de Jericó daqui. Por isso, inclusive, que agora após pandemia estamos retomando nessa modalidade. Então, o que a gente quer fazer? É o convite, né? Para que as famílias, embora esse ano vai ser na São Leopoldo, é um pouquinho menor do que o Parque São Francisco. Embora da maneira como foram dispostos os bancos, as cadeiras, há bastante lugares na Capela São Leopoldo, ali é grande, né? A gente, em logística, tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Por que não no Parque São Francisco? Primeiro, porque também passou por reformas, pinturas. Temos um casamento agora nos próximos dias também, que é bastante grandinho, né? E tudo isso dificultaria para nós. Arumar, desarrumar, então teríamos essas dificuldades. Então, escolhemos novamente a Capela São Leopoldo, acho que ali acorde bastante gente. Poderá ter um pouquinho de dificuldade no estacionamento, mas teremos os vigias lá orientando, né? Parece que ali o posto também cedeu um pouco de espaço ali do estacionamento deles, posto Trevisão. A gente agradece também a compreensão dos moradores e do comércio ali do local. Então, é possível realizar ali na Capela São Leopoldo. Então, convidamos as famílias. Um pedido aqui de que levem água, vai ter estrutura de água lá, naturalmente, mas o interessante é que tendo a sua garafinha de água junto, não precisa levantar, passar por meio das pessoas, né? De repente pisar em cima do pé de alguém, para ir lá buscar água. Já tenha a sua aguinha, fica tranquilo, sentadinho, toma a sua aguinha ali, se hidrata ali no local mesmo onde estiver sentado. E as crianças, com menos de sete anos, então as mães poderão levar direto no centro social ali da Santa Mônica, que haverá uma evangelização especial para elas. A catequese, como todas as outras vezes, ela já está organizada para curir as crianças e lá fazer um momento de evangelização com elas e de cuidado. E de cuidar, para que as mães possam ficarem à vontade, para participar bem, então, na campanha no Cerco de Jericó. Qual que é a programação, Frei? Começa a partir de amanhã e vai até quando? A partir de amanhã, das 19h30, durante sete quarta-feiras, né? Então, é uma vez por semana, na quarta-feira, sempre à noite. As outras vezes eram as terças, mas para nós, Freis, cria um pouco de dificuldade, porque se tem um encontro de Freis, às vezes ele é na terça. Aí a gente tinha que, às vezes, ficar mudando para segunda ou para quarta. Então, quarta-feira à noite já é tradicional a missa, né? Então, já quarta-feira à noite. Importante também ter presente que não haverá missa na Igreja Matriz durante o Cerco de Jericó agora, que é na quarta-feira à noite, então. Então, não teremos nada na Matriz durante as quartas-feiras à noite, porque, então, é o Cerco de Jericó que está acontecendo. Programação importante agora, principalmente com essa possibilidade da Igreja estar com o público total, não ter nenhuma restrição. E é importante voltar à Igreja, voltar também a fazer esse tipo de evento, né, Freire? Sim, o ano passado, quando eu estive na Igreja Matriz, né? Era só 30, 40, não, 50% da capacidade. Então, a gente ficava com muita pena, porque as pessoas tinham que receber uma senha, né? Muitos vinham, daí não tinha vaga, por causa que não tinha senha. Tinha que aguardar para ver, né? Para daí acolher ou até voltar. É um momento, assim, talvez constrangedor, né? Porque a gente estava vivendo aquela restrição sanitária. Este ano, graças a Deus, né, é livre, não haverá senha. Enquanto caber povo, né, vamos ter povo dentro da Igreja para participar do Cerco de Jericó. Para o encerramento deste cerco, tem alguma programação diferenciada, Freire? Sim, o dia do encerramento do cerco é muito bonito, porque daí se faz aquele ritual da queda das muralhas, né? Isso metaforicamente. Porque o Cerco de Jericó é derubando muralhas. Tanto é que o tema de amanhã à noite, que é o primeiro dia do tema, é isso. É derubando as muralhas interiores, né? A gente não se detém à questão histórica do tempo do chamado Cerco de Jericó bíblico, né? Em que caíram as muralhas lá, em que houve Israel, os israelitas derubaram as muralhas de Jericó. Historicamente foi isso. Jericó é uma das cidades mais antigas do Antigo Testamento. À beira do Rio Jordão. Historicamente, ela foi uma das primeiras cidades aí do contexto ali de Jerusalém, ali bíblico, ali de Israel. Então, não se está em cima na questão histórica, mas é espiritual, quer dizer. Quais são as muralhas interiores hoje que eu tenho que destruir, que destruir, que derrubar em mim, né? Dos negativismos, dos pessimismos, da inveja, né? Às vezes do ciúme entre os casais, da falta de fé. Enfim, ver quais são as muralhas interiores e, nesta campanha que a gente faz durante essas quartas-feiras, procurar destruí-las, sarar, né? Então, o último dia ele tem esse sentido bonito, quer dizer que isso seja um passado em mim e que eu possa abraçar o novo, né? Bem, depois, na medida em que vai acontecendo o Cerco de Jericó, a gente vai conversando com vocês, de repente, sobre um pouquinho o aspecto de cada noite. Frei, população convidada para participar deste evento religioso aqui no nosso município e, é claro, os espaços aqui da Interativa também, abertos para a nossa comunidade católica também. Agradeço, Roberto, imensamente. Nós precisamos, nesse momento, de divulgar, né? Porque a gente está saindo da Páscoa, que foi muito movimentado, né? Ali a quaresma e a Páscoa, com confissões e programação da Páscoa também. Então, para nós, é importante a divulgação, né? A divulgação. Então, agradecemos de coração o espaço aqui na Rádio Interativa para essa divulgação, então.